Fala galera! Beleza? Aqui é o LG. Deixa aqui para mais um vídeo. Isso daqui vai ser uma série, galera, do Brachau Lick. Ah, não. É, quer dizer, os três fantasmas que assombram o Minecraft. Eu achei lá no... Como é que faz o gameplay. É, exato. Eita! A gente deve estar falando. De quem é essa voz? É de um amigo meu que veio para cá. Mas eu não quero gravar esse negócio porque eu estou com medo. Sou medroso mesmo. Ah, galera, é o outro participante, valeu? O AR. Porque eu sou medroso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, não me engano. Dá para parar, por favor. Se balhar ali, tem muito chatinho. Não tem muito salário. Deixa eu olhar para trás. Vamos construir a nossa casita, já, né? Vamos colocar o canal dele na descrição, né? Eu nem conheço. Deixa eu falar. É, né? Mas você me sabe. O quê? Vou botar o canal das pessoas na descrição, né? Sim. Posso escrever o canal. Tá bom. Bom, eu nasci no litoral, litoral, litoral. Então, galera. Vamos começar com a sua nova ficada aqui, já. Vamos procurar umas oveninhas. Primeira regra do Minecraft. Nunca faça uma espada de madeira. Não, você pode fazer. Não, mas é muito ruim. Para que você vai fazer? Ela é melhor que a de ouro. Uma coisa ela é boa. Eita, tiozão. Ih, já estou com fome. Procura comer. Ah, vou ter que fazer, gente. Que matar. Ela é muito... Matando a mão chata. Vamos pegar aqui as carnitas. Ideal. Você achou esse trigo? Eu tenho que achar uma vina, né? Oxi. Se vocês botarem nos comentários que eu sou bicha, sou nada. Só não quero contaminar o manifesto. Não, você não quer contaminar. Você não quer porque você tem medo. Uhum. Caraca, estou batendo com um pau. Não dá para quebrar pedra com um pau, porque você não tem silk touch. Quem assiste aí de esgosto, gente? Vocês vão saber a situação de survival dele. Vocês vão saber o que eu estou querendo dizer. O R não está adicionando na escola. Ou está dormindo. Está na escola. E é isso. Então, eu tenho 20. Ele vai te dar show com esse fixo ao contrário. Não dá para quebrar pedra de fogo, velho. Não dá para quebrar pedra de fogo, de moto, geral. Que bosta. Pegar para fazer carvão verde. Não, mas você achou uma caverna? Eu já achei o homem que está fazendo a minha coisa. Tá, mas esse daqui é o mundo do link. Nunca joga às três da manhã. Eu jogo, por que não? Ah, não. Nem está pego. Que bugue que eu fiz. Mas... Esse é o buracinho aqui. E vamos fazer aqui. Cadê a careta? Uma careta. Uma... Só isso. Aí... Cadê o fornário? O fornário? O fornário. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui. Bota aqui. Carrão vegetal. Eita. São... 14 horas. Acabar aqui aprovado, né, gente? Se a gente me derrubou alguma coisa. É, gente, está chegando toda a mensagem. E é isso. Ih, está lacando um idioma mais. Eita, pô. O que virou isso? O que é? Ah, você não viu, pô? Nem quero ver. Você não gosta? Ah, não. Precisa usar o sapão. Está de sacanagem comigo. Ah, gente. Acho que a minha casa vai ser aqui, médico. E é isso. Essas coisas aqui. E três carros vegetais. Bota aqui. A carninha. E o resto eu boto aqui. E... Opa, acho que eu cheguei uma caverna. Gente. Escada, 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 escada. Ah, parece que é mais isso aqui. Escada dá para três. Acho que três resolve. É. Duas resolve já. O nome do canal que você viu e toal. Porque... Só quero ver o vídeo. Quero ver o vídeo aqui. Gente, eu vou dar um corte e se eu vou... Pronto. Gente, voltei. Ih, minha brincadeira quebrou, gente. Eita, porra. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que? Você vai no nome? Não, mas não é meu nome no qualquer não, tiozão. O que que é isso? O que que é isso? Tem uma cruz aqui. É o Link. O que que é isso? O que é isso? Ah, pronto. Consegui. Ah, tô sem tocha. Que bosta. Ah, mano. Tô com medo. Ai, tô me arrepiando aqui, já. Moleque. Já vou ficar com a comida na mão, já, né? E a espada. Moleque, vou dar uma bifada assim na cara, que o cara vai sentir a nhaque. Moleque, achei couro. Couro não, é... Negócio, mas eu tô com medo de pegar. Ué! Minha picareta bugou. Eu nem usei a picareta, a picareta já tá quebrada? Hã? É bug. É bug. É bug. Tô... Tô sentindo. Cadê? Moleque, é ninjutsu. Cadê tu? Ninjutsu. Aparece, moleque? Moleque, aparece. Pode. Moleque, vai querer levar umas... Vai querer levar uma bifada na cara? Só havia o mestre do Herobrine. Hora que quiser, tiozão. Tiozinho. Ah, não. Tô no caminho errado. E aqui tá fazendo um frio aqui, né? Vai só... Ai, meu Deus. Dá até a bozinha, velho. Normal. Cara, peito o medo do caramba também, né? Calma, 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 calma. Que que é isso? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? O que é isso? Onde é que eu... Mai? Porra, não me assusta não. Maior! Ah, não quebra com picareta de pedra. Maior of the house. Achei a luz! Achei a luz! Vem, Jesus. Venha para mim. Ah, por aqui eu já passo. Sem graça. Por aqui uma ova. Por onde eu vim, gente? Nem sei mais. Não, já faço nada. Opa! Ninjutsu, velho! Aqui tá... Tá com brilho sozinho. Deixa eu ver se meu brilho... Tá no máximo, né, gente? Conquista, não. Opções... Jogo... Não, sensibilidade. Tem que tá aqui, né? É... Tá, brilho tá no máximo. Exposta. Claro, eu tenho que ficar sem alaio. Não tem corte de estrago, não. Ah, tô... Tô rico! Por quê? Achei um montão de coisa aqui. Caraca, tiozão. A caverna aqui é cheia de mistério. É a cabana dos mistérios. Graft Falls. Vamos lá, acho. Cavala. Vem porque eu quero muito um. Ah, tô nem aí. Ninguém perguntou. Mentira. Ah, eu já tô com a bola lá embaixo. Ah, velho. Cadê? Pelo amor de Deus. Eu quero só um Dimas. Gente, eu tô situando que isso daqui vai dar merda. Merda ou não? Bostinha. Vai dar bosta. Vai bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. E eu vou me cagar todinho. E vai dar bosta. Vai dar bosta. Não, velho. Tem a cabeça aqui. Eu vou cagar pra caramba. Vou soltar um barro. Ah! Ah! Morri. Morri por quê? Quem é isso? Creeper? Creeper. Creeper do Lee. Ah, mano. O Creeper apareceu do nada. Como assim, Arthur? Eu tava andando, né? Tudo bem. Tinha uma coisa assim brilhando. Fizeram uma trepe pra mim. Que saco! Ah, tá tacanagem. Ah, gente. Morri. É que o Creeper me matou. Já comeram o Creeper? Não, já. E perfeito. É. E perfeito de um. Eu morri. Vou saber que o Creeper é só pra cavalo. Não tem como. Não? Não tem Craft. Ah, e não tem como você mandar o cavalo ir pra outro lugar sem a cela. Ah, gente. Tô com muito cagaço. Galera, você já fez o campeão na vida? Gente, eu tô com muito caga... Calma. Gente, eu tô com muito cagaço. Então, eu vou terminar por... Ah, tem que terminar com uma espadinha na mão. Calma. Tira a print. Tira a print, caramba. Tá, pronto. Muito bem, mas o seguro... Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha. E... Se inscrevam no canal. É isso. Eu vou fazer uma série de amoeba. Comprar amoeba. Que criança. A massinha de brincar. Que a gente tem de um. É um. Não tem. Não. É nóis. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. E compartilhem o vídeo. Avaliem. Ah, deixa eu perguntar assim. E é isso, então. Valeu. Falou. Ah, e mais um recadinho, rapaz. É... O like vai entrar em suas vidas a partir de hoje. Então, valeu. Falou. E tchau. Valeu.